Esse é o Macaúba volume 3 Pra quem vive tão sozinho Uma casa velha assim é tão ruim Pra quem vive tão sozinho Uma casa velha assim é tão ruim Pensei em me casar com ela Numa casa velha, ela não quis não Pensei em me casar com ela Numa casa velha, ela não quis não Era tudo o que eu queria Por isso doía o meu coração Era tudo o que eu queria Por isso doía o meu coração Troquei a minha casa velha Numa casa nova e casei com ela Troquei a minha casa velha Numa casa nova e casei com ela Aí eu fiz um bom negócio E ganhei de volta o coração dela Aí eu fiz um bom negócio E eu ganhei de volta o coração dela Elas gostam muito Mas se o caboclo tiver Elas gostam mais Sou brasileiro e eu não vivo sem dinheiro Porque sei que sem dinheiro Essa danada não me queira Leva do cedo pra cuidar do meu emprego Porque sei que com dinheiro Carne dura é filé Tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro Sem dinheiro não dá pena Tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro Com a caúba do Flor Roça Não dança quem não quer Esse é o Macau do volume 3 Sou brasileiro e eu não vivo sem dinheiro Porque sei que sem dinheiro essa danada não me quer Levanto cedo pra cuidar do meu emprego Porque sei que com dinheiro carne dura é filé Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro, sem dinheiro não dá pé Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Com uma caúba duplo roça não dança quem não quer Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro, sem dinheiro não dá pé Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Com uma caúba duplo roça não dança quem não quer Sou brasileiro e eu não vivo sem dinheiro Porque sei que sem dinheiro essa danada não me quer Levanto cedo pra cuidar do meu emprego Porque sei que com dinheiro carne dura é filé Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro sem dinheiro não dá pena Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Com uma caúba do porro só não dança quem não quer Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Tem que ter dinheiro sem dinheiro não dá pena Tem que ter dinheiro, tem que ter dinheiro Com uma caúba do porro só não dança quem não quer E aí 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 E aí